Parece que tudo tem rastro de paco, olha nesse baixo Mateiros, onde? Olha aí, você que acompanha o canalzão aí do Capitão do Mato Estamos descendo pra área aqui pra mais uma aventura, meu parceiro Hoje é dia de caçada no Matão Aventura certa, aventura garantida Fique com a gente aí Vamos descer pro Matão hoje pra fazer uma varrida Esperando baixo Vamos dar uma olhada nas piquezeiras aí Deve ver se a gente acha alguma caindo Deve tá começando a cair também a flor do Matamatar Mandar um abraço aqui pros seguidores do canal aí Seu Daniel Oliveira, de Iranduba Amazonas, aquele abraço Genival Arruda Davinópolis, Maranhão Senhor Dalício Senhor Dalício Vilela Não disse de onde era, aquele abraço, viu Senhor Dalício E Francisco Rodrigues, Caxia do Maranhão, viu Um abraço aí seguidores Você que é aqui da nossa capital Você que mora aqui no nosso estado Falar que a ML Shot vai estar inaugurando nessa segunda-feira agora Mais uma loja aí na Zona Norte Ao lado do Clube Sivan Segunda-feira a partir das 17 horas Vai ter muito brinde Material em promoção Brinde surpresa Aproveita e dá uma passada lá pra conferir 10h44 agora Entrando agora no Matam E a gente vai fazer uma caçada de varrida A gente vai Falar da varrida do Rabo Chato Uma caçada que a gente fez ano passado Vai ter uma grota Que a gente chama baixo Garapé E a gente vai puxar Barridão lá beira no dele Trama aqui pra olhar Esse pé de piqueado aqui Vê se tá caindo flor Tem dois aqui na beira do pico Cerrado Rapaz, na verdade ele tá começando a jogar Tá mexido Ó Vê aí como é os últimos Como são os últimos Olha o que ele tá Como são os últimos Mas tem muita flor Que tem flor pra ali Então deve tá bom Tá bem mexido aqui embaixo Olha o baixosão bonito aqui Da época A varrida do Rabo Chato Ela começa dessa Dessa subida pra lá Da época que a gente Matou três estafos Deu jacami O pássaro voltou depois Matou o Pato Matou o viado E a varrida Olha O baixosão Fusada de porco de bicho E aí a água tá bem pouquinho Um fim de noite bebê Olha essa festa aí Desce esse passarinho Chegando na grota Barreirão ali Agora Só tô dez Quando eu ir o dia Começar nossa varrida Aqui Só vai puxar a varrida Atravessar o baixo A gente vai virar o baixo Pro lado de lá Esse aí pra direita Aqui é a ponta De uma varrida antiga Nossa Varrida do Rabo Chato Olha o braço dela Aqui ó Esse aqui é dela É pássaro Você é pequenininho É Aqui ó Agora Quase treze horas Deixa eu continuar abrindo Aqui a varrida Pode ser um pássaro Com a varrida Ló Vou gravar o pezão Olha essa tecida aqui Fé Fé Pó Olha, tá achando que o Mateio tá comendo um piquete aqui pra frente. Ele sobe aqui. O terceiro pede piquete aqui pra dentro, mas não tem. Tem mais que ver. Duas horas agora, meu parceiro, gente. Varriu, varreu, varreu. Ai, seu Deus, 600 metros. Muito pequeno ainda. Já acabou trazendo pro carro, cara. Muita gente. Deixa eu ter que improvisar um... Um porcinho aqui, uma cacimba, como a gente fala. Deixa eu pegar a água. Fazendo aí o Nordeste, vamos chamar de cacimba, né? Pegar a água pra gente beber. Pelo menos minando, cara. O sabor que vai ficar um pouquinho. Dá pra dar um dois bolos. Olha, a gente chega e a água. Só não sei se tá boa pra beber. Ainda tá um pouco barrentinha ainda, mas... Vai ser o jeito. Duas coisas que nunca pode faltar aí. Uma senha lima chata aí pra morar os... Os facões. A gente vai limpar a varrida agora. A varrida velha pra cá. Mas agora deve estar mais fácil que é só limpar. O recente aumenta aí mais uns... 400 metros aí. Aumentando a varrida aqui. O recente puxa mais uns... 400 metros aqui de varrida. Pra ver se fica com um quilômetro tudo. A gente tá em quatro. Tem bastante espaço pra andar à noite. Olha o carazinho. Joga ele ali, não. O outro bocinho maior. Calma, pô. Vai embora, vai. Parece que tudo tem racha de paca, ó. Esse baixo. A gente tá trazendo a varrida agora. A boca dele. Esse carazinho. 20 racha de paca. 16 e 30. É, não fazia limpar a outra varrida. Eu acho que eu acho que deve ter dado aí mais uns 400 metros. Agora, tomar um banho, trocar de roupa. Tá muito descansada. Se não der tempo, dá uma volta na varrida. Se não der tempo, dá uma volta na varrida. Pra ver se ver alguma lambu. Se não der tempo, dá uma volta na varrida. Só 7 horas, parceiro. Enstalada aqui na rede. Dando uma descansada. Chama equipar aí. Fica uma volta no barriga, vejo algum bicho, jumbando, vim tomar roupa, uma descansadinha aqui, que hoje foi puxada, a barriga ficou bem boa, ficou com quilômetro e trezentos metros, a barriga na boa, quatro pessoas, vai ter uma expectativa para a noite, vamos matar mataseiro, não estamos jogando, ainda não está na época ainda, mas começo do inverno, a gente frisar uma situação aqui, a caçada que a gente faz aqui é uma caçada de subsistência, parceiro que recebe a gente aqui, ele vive da agricultura, da caça, da pesca, um bichinho que ele mata aqui, é a proteína que entra na mesa dele, divide um pedaço com os parentes, com a família, e a gente vem aqui fazer essa caçada com eles, então a gente não caça para vender, não tem excesso, não tem pregação, bichinho outro que a gente tira, tem caçada que a gente nem pega nada, só para esclarecer isso aí para os seguidores do canal, ela volta na barriga agora, parece que é um bicho descendo para beber água, gente agora, fora da caçada, correu a caçada aqui, mas correu muito longe, empado nesse, esse tronco aqui para subir aqui, o bicho desce por ali para aquela beirada, tem uma situação que, até sugestão do alemão selvagem aí, eu já vinha pensando também, a gente vai reduzir a exposição de bicho aí abatido no nosso canal, que eu consegui filmar durante o disparo vai ficar, mas mostrar depois, não ganhou bastante, tem ganhado relevância e a gente vai evitar essa exposição, então a gente pede aí a compreensão aí de quem acompanha a gente, deixa eu falar um lugar que não bebeu aqui, eu não acredito, ótimo, já tinha passado dela, a viada está descendo para beber água aqui, aqui ó, vou limpar aqui a varrida para sair, vou dar minha rede aqui, vai de horror, acho que tem nove horas, e é só andar na varrida, aqui é um matão de passeio que caça um bacão, que foi cachirufo e tubo, quem foi que atirou? quem foi que atirou? entendi rapaz eu atirei uma paca, mas pegou na pata dela, uma monstra de uma paca, depois eu atirei nela de novo de costa, mas acho que não acertou, a paca é o último movimento que ela fez aqui dentro desse balcinho, estou esperando o parceiro chegar, agora, não, não, vou deixar só escrito, o o o o agora sim caraca, será que deu trabalho? o bicho estava baleado o passeiro veio para ajudar foi o segundo tiro ela pegou mais um tiro esse foi o segundo o primeiro tiro pegou na pata esquerda a paca saiu correndo ela correu para cima depois eu vindo pela varrida eu vi ela de costas eu tirei e pegou na outra pata essa bicha voltou para a varrida andou que só o passeiro finalizou com a doce corujinha da paca está cantando cantando para ali eu vou atrás rapaz, se eu não estivesse focando não tinha conseguido ver essa paca está no baixo, andando no baixo na areia não era tu, não? 10h36 agora Pra ser Só o Val que viu uma paga Mas não conseguiu pegar Dá um tempo aqui na ponta Perpedia aqui do viado Tapa o Carla Chupra Cular Acho que foi o Val 22h53 agora Valpei pra um rabo chato Meu parceiro Mas é um Bata de um rabo chato Minha noite 42 Agora é a hora da parceira Cerrar nossa caçada A gente tá vendo Bastante risco Dois pacas Bem rabo chato E do Rio de Janeiro Um viado Conseguindo pegar uma paga Um rabo chato Rapaz Tem um Peraí matar Matar Aqui Quem Sabe Encontra ele Agora à noite Puxei a barriga Dizem E se voltei Tá na barriga Agora Dizem 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 Serra a nossa aventura, parceiro Ainda viu bastante bicho De tarde já correu uma curtinha Viu bastante lambu A noite mesmo pra mim eu só vi uma paca Pra ver que a gente conseguiu pegar Aí os meninos lá que estavam com a gente Viu dois rabos chatos Conseguiu pegar um O outro voltou da gente Que a gente acabava de pegar a lambu Um casal de arara passando ali Olha essa imagem linda aí Olha que coisa linda Olha que coisa linda É doido né E aí O que é um dos meninos Não tem muito costume de caçar né Ele disse que ainda viu um fuboca Bebendo água Ele viu rapidamente o olho do veado Aí Tá em trás do cerrado Aí quando ele focou de novo O veado já tinha saído Como vocês viram A bebedinha lá do vermelhão Ainda fiquei um tempo lá na rede Lá de dando um descansado A vermelhão entra tarde né Foi uma aventura boa E encerrando esse vídeo aqui Com essa imagem linda aí Mais esse dia que graças a Deus amanhece né Obrigado senhor Um abraço aí Um abraço aí